E hoje mais um dia de picape aqui no canal, hoje nós temos por aqui Ram Rampage na sua versão topo de linha antes da esportiva RT É a versão Laramie, uma picape que traz muito conforto, bom pacote de equipamentos Bom, e o resto eu te conto no decorrer desse vídeo A versão Laramie da Rampage é a top de linha da picape Diferente da Rebel que traz acabamentos na cor preta e da RT Esportiva, com design diferenciado, a Laramie traz bastante cromados na dianteira Como na grade e nos frisos que envolvem os faróis, que são totalmente em LED No capô, o destaque é para o badge que traz a indicação Ram Turbo Na lateral, os retrovisores e o nome da picape também são cromados E as rodas são diamantadas aro 18 E na traseira, o para-choque também é cromado com detalhes em preto Realçando as duas saídas de escapamento E as lanternas também são em LED, com alusão à bandeira americana O motor é o Hurricane 4, 4 cilindros 2.0 turbo Que equipa também as versões Rebel e RT movidas a gasolina E este motor entrega 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque Sempre abastecido a gasolina E a transmissão é automática de nove marchas com opção de mudanças manuais Pelas aletas atrás do volante Na caçamba, a Rampejo Larami tem 980 litros de capacidade E carrega até 750 kgfm de comprimento E nas dimensões, tem 5,02 m de comprimento 1,86 m de largura 1,78 m de altura E entre-eixos de 2,99 m Mas ainda que o entre-eixos seja bastante longo Eu que tenho 1,90 m de altura com banco dianteiro ajustado pra mim Não tenho tanto espaço assim Isso por conta da caçamba, que sempre é privilegiada nas picapes E até o encosto aqui, ele é mais reto do que em carros de passeio Mas aqui atrás, nós temos, por exemplo, saídas de ar 4 portas USB Sendo duas do tipo C e duas do tipo A Além de encosto de cabeça Cinto de segurança de 3 pontos Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis E ainda, apoia-braço com porta-copos No interior, o painel é todo em toque macio Com uma faixa de couro Que traz um excelente acabamento para a picape A central multimídia é geolocalizada E tem diversas funções da picape E conecta Android Auto e Apple CarPlay Sem a necessidade de cabos Carregamento, pura indução e tomadas USB Também estão à disposição Além dos botões físicos Para o controle do ar-condicionado Função Sport Assistência de faixa Stop Start E para ligar ou desligar os sensores de estacionamento No console central, fica o seletor de marcha Freio de estacionamento eletrônico Com função Auto Hold Assistente de descida em ladeiras 4x4 reduzida E o controle de tração e estabilidade E o volante tem ajuste de altura e também de profundidade Com uma boa amplitude para te trazer o melhor conforto E traz todos os comandos de som Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo E os menus do painel Que é totalmente digital em TFT Com funções como os trips, econômetro e informações do carro durante a condução E agora que você já conhece a Ram Rampeige Laramie É hora de acelerar Porque eu tenho bastante coisa para falar dela também andando Bom, e andando aqui na Ram Rampeige Laramie Que é a versão topo de linha Se é assim podemos dizer da picape Até porque depois vem a versão RT Que é uma versão esportiva E então a Laramie é a versão topo Nós temos aqui bancos que apoiam muito bem costas e pernas Temos aqui bancos bem confortáveis Totalmente com ajustes elétricos Tanto do motorista quanto do passageiro Porém o do passageiro faz parte do pacote Elite Que é um pacote que você pode adquirir E aí sim você tem não só o banco Como também as luzes ambientes aqui do carro Uma picape que anda muito bem Mas não tem o charme do ronco da RT Mas ainda assim é uma picape muito gostosa de guiar Para quem busca mais conforto Obviamente não só esportividade Aqui nós temos o motor 2.0 Hurricane 272 cavalos de potência 40,8 kgfm de torque Transmissão automática de 9 marchas Temos aqui as mudanças manuais Pelas aletas atrás do volante E uma suspensão mais calibrada Para o conforto Se na RT nós temos uma suspensão Mais durinha, mais firmezinha Calibrada para esportividade Aqui nós temos uma suspensão Mais calibrada para o conforto Uma picape que anda muito bem Uma picape que tem uma total Como é que eu posso dizer Entrega para você Que busca esportividade Mas também busca andar com tranquilidade Porque afinal de contas Você tem aqui uma picape realmente Muito boa De você utilizar no seu dia a dia E a suspensão dela Muito bem acertado Peguei estrada de terra Peguei estrada com bastante buraco E olha Se saiu Muito bem A ponto de Eu te falo Está andando com ela E parecer que Eu estou no asfalto Liso Simplesmente Muito bem acertada de fato A suspensão dela E aqui você tem todos os itens Que você precisa Para você ter aí um bom conforto Então você como itens de conveniência Tem o controle de velocidade De cruzeiro adaptativo Tem essa central multimídia Que espelha Android Auto e CarPlay Sem a necessidade de cabos Você tem aqui O painel ITFT Carregamento por indução Freio de estacionamento eletrônico Com Auto Hold Fora Ainda Auxílio de ladeira Ela é 4x4 integral Então você tem aqui A 4x4 reduzida também Caso você precise De um pouco mais de força E aqui você tem Acendimento automático Dos faróis Tem limpador de parabris automático Ou seja Tudo o que você precisa Para ter aqui Um excelente conforto E muita tranquilidade Para você utilizar A Rampage Tá Vamos falar de consumo Pois bem O consumo da Rampage O Compete indica Que a Rampage Abastecida com gasolina Que é o único combustível Que ela aceita Faz 7,8 km por litro Em trajeto urbano E 9,7 em trajeto rodoviário Desta vez Eu tenho que te falar Eu andei muito mais Na rodovia Do que na cidade Com essa picape E o consumo aqui Foi melhor do que o urbano Foi Eu tô fazendo aqui Com essa picape Média de 8,2 km por litro Ainda assim Abaixo do que prega Ou compete No consumo rodoviário Mas um consumo Bastante coerente Andando com ela Sempre no limite da via Na rodovia Carro carregado E ar condicionado ligado Ou seja Nós na Rampage GRT Temos o mesmo parâmetro Onde lá eu fiz 5,5 km por litro Andando muito mais Em trajeto urbano E aqui Nós temos O trajeto rodoviário Com 8,2 km por litro Bom demais Essa daqui É a Rampage Uma picape Que te traz muito Em questão de segurança Também 6 airbags Todos os sistemas aqui Monitoramento de ponto cego Nós temos aqui Assistente de colisão Com frenagem Autônoma de emergência Nós temos aqui O controle de velocidade De cruzeiro adaptativo Como já falei Temos aqui O monitoramento de saída De faixa Ou seja Tudo que você precisa Para ter o máximo De segurança por aqui Então se você procura Uma picape Para levar bastante volume Na caçamba Mas não abre mão Do conforto E nem de um pacote De equipamentos Bastante robusto E claro A potência do motor 2.0 Hurricane A Rampage É de fato Uma picape Que vai atender As suas necessidades Até porque Ela é uma picape Bastante bonita Tem bastante espaço E sim Uma picape Muito Mas muito gostosa De guiar E não vou mentir Para você não Viu Eu até achei Com um consumo Bastante coerente Dentro da potência Do motor Do peso da picape E de tudo Que ela pode te oferecer Então Se você Curtiu este vídeo Antes de você Deixar o seu like E tocar o sininho Saiba que o preço Dela É de 280.990 Isso porque Nós temos aqui A cor prata billet Que custa 2 mil reais E mais O pack elite Que fica lá dentro Com luzes Ambientes E tudo mais Que custa Mais 6 mil reais Tudo isso 280.990 reais Para você colocar Uma rampage Lanami Idêntica a essa Aí na sua garagem E se você Curtiu este vídeo Bom Deixe aí o seu like E se você Ainda não é inscrito Por aqui Inscreva-se Toque no sininho Para você ser notificado A cada vídeo postado E siga as redes sociais Arroba O Carlos Matos Te espero por lá Para a gente trocar Aquela ideia Um forte abraço E até mais E se você